Trabalhar com a rede social hoje em dia não é o único caminho para um designer. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente sabe que na internet tem muita demanda. Tipo assim, tem demanda a rodo. E tem cada vez mais demanda, cada vez crescendo mais, cada vez indo mais para cima, cada vez as pessoas vindo mais para a internet, mais para o digital, mais investindo aqui. Cara, cada vez mais tem mais demanda. O mercado é grande, enorme. O mercado, vocês pensam que o mercado é assim, pequenininho. Ah, porque todo mundo faz isso. Não, na verdade o mercado é desse tamanho assim, grandão, gigante, não cabe nem na tela. O mercado é, mano, absurdo. E outra, ele está quente, ele está quente. A gente acabou de sair da pandemia, as empresas estão vindo para o digital cada vez mais, então, tipo assim, está muito quente. A cada ano que passa, a cada semestre que passa, as empresas investem mais no digital. O tanto de dinheiro que as empresas investem no mercado digital crescem a cada três meses, velho. Trimestral, trimestral, coisa de milhões, bilhões. E você está aí achando que, ah, não, porque não tem cliente para mim.